O presidente da república em exercício, Geraldo Alckmin, declarou que o governo deve retomar a cobrança de imposto sobre compras internacionais de até 50 dólares. Atualmente, as varejistas que possuem certificação no programa arremessa conforme isentam os clientes do imposto, que é de 60%. Apesar de dizer que não havia fechado questão sobre o assunto, Geraldo Alckmin defendeu o tributo como uma forma do governo aumentar a arrecadação, mesmo que a medida enfrente forte resistência popular. No início deste ano, por exemplo, o Planalto chegou a anunciar que taxaria as compras internacionais, mas voltou atrás e manteve a cobrança apenas para as aquisições acima de 50 reais. Esse vídeo do Alckmin anunciando essa medida viralizou nessa semana. A oposição usou bastante isso, Segre. Dólares, são 50 dólares. 50 dólares, perdão. Isso. Eu estou de acordo com o vice-presidente e vou justificar por quê. Se bem foi uma pauta em que a esquerda tomou como que os pobres não poderiam comprar e estão taxando os pobres, quando a gente avalia, os produtores, sobretudo os pequenos produtores nacionais, estão concorrendo com encargos trabalhistas no exterior muito menores. E se eu, qualquer um de nós, trouxéssemos um container para vender produtos por menos de 50 dólares, teríamos que pagar imposto de importação. Quando você observa a lei, determina de alguma maneira que é uma pessoa física do exterior que manda para uma pessoa física aqui. E todos nós sabemos que é mentira. Então, tem que parar porque senão você está indo contra a indústria nacional, contra o emprego nacional. Isso não tem a ver. Eu tiraria todos os impostos possíveis na indústria nacional. E aí sim, libera o que quiser. Mas hoje, na situação em que está, qualquer pessoa, nós produzindo qualquer bem, estamos pagando um imposto que esses 50 dólares não estão pagando. O Carl Gutt, você discorda, hein, meu amigo, pelo que eu te conheço. É, isso, exatamente. Eu acho que a gente está tentando resolver um problema criando outro. Eu acho que o certo seria, como você bem falou, você diminuir o imposto da indústria brasileira. Eu não acho que você deve taxar. Eu sou partidário aí do liberalismo, do comércio. Concordo também. Eu acho que você não pode... O Estado não tem que se meter nessa parte econômica. Ele não tem que regular isso. Se ele quer incentivar a indústria brasileira, que ele tire a carga tributária da indústria brasileira. E não que ele crie uma carga tributária artificial. Porque isso, não só vendo o Brasil, mas vendo o mundo. É isso que está prejudicando o mundo. Mas aí você não está considerando duas coisas. Eu estou de acordo com você. Eu sou liberal também, economicamente, absurdamente liberal. Mas hoje você tem um governo que só gasta. Não está preocupado com a redução do gasto público. E aí, como não tem condições de diminuir o imposto aqui, está deixando uma concorrência desleal. Porque não pode diminuir o imposto que produz aqui, que gera emprego aqui. Mas quem está... Estamos todos concordando. Vocês dois e eu com vocês também. Eu também acho que imposto é roubo. Não tem dúvida alguma. É tomar o dinheiro da gente. Mas não tem sentido tomar o dinheiro de quem produz uma coisa de 250 reais no Brasil. E não tomar o dinheiro de quem manda uma coisa para o Brasil com 50 reais. Aí eu estou de plano acordo. Ou isentasse tudo e não podemos isentar apenas abaixo de 250 reais. Então, não tem jeito. Se vai cobrar 1%, 5%, 50% de imposto, que seja de todos igualmente. Isso é a nominha tributária. Isso é a nominha tributária. Isso é a nominha tributária. Isso é fundamental. Qualquer liberal defende isso. Lembrando, imposto é roubo. Mas a gente não consegue não ser roubado pelo governo. Mas nessa briga quem perde é sempre a população, né? Porque vai taxar a Shopee, que é realmente as pessoas que compram uma roupa mais barata e tal. E aí vai o governo e não dá oportunidade de competir também com o povo da Shopee. O que ele faz? Volta com a desoneração da Folha, aumenta o ICMS. Ou seja, além de taxar e deixar a roupa a Shopee mais cara, deixa também o produto interno aqui. A blusinha também lá do Brás, que vem lá sei lá da onde. Mais cara também. É isonomia. Porque ele desonerou. É isonomia. É isonomia. É todo mundo mais caro. É isonomia. Sempre o mais pobre vai pagar. Isso é bem. Mas taxa renda. Se quiser taxa renda. E posso contar? E posso contar? Ontem comprei uma camisa do Corinthians pela Shopee, que é a original. Ah, tá bom. Essa eu acreditei. Menos de 50 dólares, pra não pagar o imposto. Agora pior mesmo foi ter comprado ontem com a camisa do Corinthians pra fazer o que com ela? Agora, a gente só vê notícia de taxação por parte do governo, né? Não tem uma pauta que não seja imposto, meu querido Felipe Monteiro. Por que que isso tá acontecendo, hein? Ô, Paulinho, o governo tem que aumentar a arrecadação pra fazer mais investimento público, né? Eu gosto de falar aqui o seguinte, né? Eu sempre volto pra mesma fórmula, né? Como é que se calcula o PIB no Brasil, no mundo, né? Quatro variáveis. Primeiro, é o quanto que as famílias gastam. As famílias no Brasil estão endividadas. Segunda variável, o quanto as empresas gastam, investem. As empresas no Brasil estão endividadas e falidas. Terceira variável, é investimento público. Esse é o único que pode movimentar a economia. E a quarta variável, é a balança comercial, que já tá consolidada pelo agro. Ou seja, a única forma de você ter crescimento econômico com essas quatro variáveis, é você ter mais investimento público. E pra ter mais investimento público, você tem que ter uma arrecadação maior, mais robusta. Você tá dizendo que o governo cria dificuldade pro empreendedor, pro trabalhador, pra todo mundo. Cria um monte de impedimentos pro trabalho. Taxa ainda mais. E depois, ele arrecadou mais dinheiro e aí só ele pode investir. Ele tirou o dinheiro de quem investe. Ele que tá dificultando. Eu não tô dizendo este governo especificamente. Ele tem um governo de uma maneira geral. Por isso que essa política, por exemplo, de taxar compras internacionais acima de 50 dólares, abaixo de 50 dólares, é válida. Porque a gente tem que incentivar a indústria nacional. Eu acho engraçado o argumento liberal, dizendo que tem que tirar imposto. Quando você pega, por exemplo, os Estados Unidos, que é um modelo dito como liberal, que deu certo. No século XIX, por exemplo, os Estados Unidos tinham a maior importação do mundo naquela época. Ou seja, os Estados Unidos, ele se desenvolveu numa política de aumentar o imposto sobre importação. Aí desenvolveu a indústria nacional. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Não, o mundo mudou. O mundo mudou. O século XIX. O PP, o PP, o PP, o PP, você tá doido. O mundo mudou, o PP. Só o segredo tinha nascido, né? Veja, a velha história. A velha história. Só o Estado pode investir nos serviços públicos que ninguém mais quer investir. Se ninguém quer investir, por que é proibido as pessoas investirem no... Não, o PP quer que a gente volta pro século XIX. O século XIX é duro, hein? Vamos falar de 2023. Governo Biden colocou aquele Infraction Act. Disponibilizando mais de 200 bilhões de dólares na economia pras empresas virem pros Estados Unidos desenvolver a indústria de microchips. Mas olha o tamanho dos Estados Unidos. Você quer saber? Mas isso é uma briga. Isso é uma briga capitalista. Eu tô comparando aonde eu quero chegar. Ou seja, os Estados Unidos, que é um tal modelo liberal, tem uma postura de incentivar a economia. Os Estados Unidos sempre fizeram a lição de casa, o PP. A gente aqui não faz lição de casa nenhum. Isso é incentivar a economia. Quer comparar quem? A desafetação não é. Aqui a gente tá taxando importação, tá taxando exportação, tá taxando produto interno, tá taxando tudo. Os Estados Unidos fez isso, de fato. A Europa, se a gente pensar, desde dois anos pra cá, ela tá orientando a economia dela geopoliticamente, principalmente desde ali do advento das guerras. Então, questão do gás, questão energética. A gente vê um protecionismo nos Estados Unidos, a gente vê um protecionismo na Europa. E isso é negativo, isso não é bom. O mundo tá se tornando mais polarizado e mais protecionista. Mas o que a gente vai fazer? Ah, vamos também a gente fazer? Vamos cometer o mesmo pecado? Eu não acho que ia ser o caminho. Não tem receita. Não tem receita. Claro que tem, né? Claro que tem. O livre comércio. O livre comércio. O comércio não foi criado por governos. O comércio não tem que ser regulado dessa maneira pelos governos. Mas fala que o mundo que você tá falando. A receita, o PP, a receita é gastar menos. É fazer a lição de casa. Não é ficar só taxando o povo. Já vai o papo do déficit fiscal. Não, não, não. Não, não. Mas não é. O governo, os governos ficam montados no cangote do empresário, arrecadando mais e não faz a lição de casa. Vamos lá. Se ficar procurando um modelo ideal, não existe em nenhum lugar do mundo. Se quiser procurar um modelo ideal do comunismo, também nunca existiu em lugar nenhum do mundo. Então vamos olhar para os lugares onde as coisas dão mais certo. Nos lugares onde o governo se intromete mais, a economia anda mais devagar e as pessoas ficam mais pobres. A Argentina é um grande exemplo disso. Eu venho do futuro. O próprio Brasil é um exemplo disso. Você veio? Eu venho do futuro. Nos países onde a economia, o governo se intromete menos e o mercado é mais... Como é que é o futuro? As pessoas vivem melhor. Eu venho do futuro. Porque na Argentina pensavam como Felipe. Aí falam, não, o Estado pode gastar, pode gastar, porque precisa do Estado para investir e precisa do Estado. O Estado, papai, te cuida. E tira daquele que tem para dar àquele que não tem. Porque nós vamos defender os pobres. Por isso cada vez temos mais pobres para defender. Essa dizia é atrasada. Não, não é atrasada, não. É a realidade pura. Você teve na Argentina, sobre os últimos 123 anos, somente desde superávit fiscal. Olha no que está. Porque o Estado... Não, mas sabe qual é o problema? Quando o presidente não sabe a diferença entre gastar e investir, a coisa complica. E o Lula não sabe a diferença entre gastar e investir. Quando você tem... Eu concordo com você. Investimento público. Você quer investimento público? Não precisa. Libera as questões regulatórias e você vai ver como entra... Choverá dinheiro do exterior para vir investir aqui. Não precisa do Estado para isso. O Estado hoje está... Gasta e gasta. 39 ministérios se desdobrar justiça e segurança. Isso é mais gasto. E quando você tem mais gasto, você precisa financiar esse gasto. De que forma? Emissão monetária. Gera inflação. Vai lá na Argentina e veja o resultado. Aumento dos títulos da dívida pública. Vai lá ver o que dá quando você tem uma dívida pública crescendo mais em relação ao PBI. E tem a terceira, que é o que esse governo adora. Aumentar a taxação. Taxa tudo o que puder. Taxa e taxa e taxa. Mas tem a contrapartida que seria gasta menos. Quando você gasta menos, vou te dar um exemplo para todos nós. Se nós trabalharmos em qualquer lugar por relação de dependência ou vinculado a resultados, você vê e fala, seria a mesma coisa que o Paulinho ir lá na direção, ou eu ir lá na direção ou qualquer um de nós que trabalha na Jovem Pai e falar, eu quero ganhar mais. Por quê? Porque estou gastando muito. Vai eu aí com isso. Já tentei várias vezes. Eu não tenho nada a ver com isso. Gasta menos. Então diminui o gasto. Porque aí você não vai precisar pagar juros. Quando o Estado é o principal tomador de dinheiro, o privado se ressente. Como não? Eu falei num programa essa semana, a gente passa a vida inteira tendo que escutar economistas falando, olha, você tem que gastar o que você ganha. Não é moderno. E o governo? E o governo? Você gasta mais ou gasta mais? Vivo boleto. Me diga a você, na tua casa, você gasta mais do que ganha? Claro. Não, não. Às vezes. Às vezes. Ele não gasta, ele investe. E como financia? É diferente. Como financia? Normalmente eu gasto mais no momento. Tá, mas quem te financia? Quem te financia? Não, 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 não. Como? Peraí. Você não se financia? Como é que é? Pega o dinheiro em bancos públicos. Perfeito. Tá. E não devolve? Não devolve? Pago. Então, e como você consegue pagar se gasta mais? Eu te dou um exemplo. Eu te dou um exemplo concreto da minha vida. Vamos lá. Quando eu fui aprovado em Harvard, no mestrado, eu não tinha dinheiro pra viajar. Tá. O que eu fiz? Peguei dinheiro emprestado no banco. Isso é investimento, é educação. Peguei dinheiro emprestado no banco. Perfeito. E aí? Se eu fosse aplicar a receita liberal, eu não iria pra Harvard. Não, 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 não. Mas peraí. Não, não, não. Mas peraí. Peraí, peraí. Isso não. Não, não, não. Me responda, por favor, uma pergunta. Você pegou dinheiro emprestado. Se você gasta todo o tempo mais do que você ganha, como devolve? Não, me diga. Como devolve? País, país pobre em desenvolvimento tem que buscar crescimento econômico e redução da desigualdade. Pera um pouquinho. Depois fica rico. Gera emprego, Felipe. Depois fica rico. Depois fica rico. Não. Paga a conta. Gera emprego. Volta o lugar do mundo e é assim. Volta o exemplo que você gosta tanto. Os Estados Unidos, que você gosta de usar como exemplo. Os Estados Unidos começaram a vida ricos. A Coreia do Sul começou em 1950 rica. Rico o quê? Então, nenhum país do mundo nasceu rico, gente. Os Estados Unidos cresceu graças à intervenção do Estado na economia. Quando você pega a história dos Estados Unidos... Meu Deus do céu. ...permeado por isso. Não, isso foi aí por causa da Keynes. Aí depois parou. Depois ficaram normais. Os Estados Unidos, que trouxe ferrovia de costa a costa, por exemplo, o governo dava terras para o privado investir. Ou seja, toda a infraestrutura... Dava terras para o privado investir. Para o privado. É isso. Ele vai se rolando. O bebê vai se rolando. Eu quero saber quem é que pagou a viagem para a Toscana, meu. Ferrovias estatais tem nos Estados Unidos. O privado não existia esse Estado lá. Quantas ferrovias estatais tem nos Estados Unidos? Vale. Vou te dar um exemplo. O metrô de Nova York é público. Ferrovias estatais. O metrô de Nova York é público. Agora você mudou de assunto. Os metrôs nasceram privados e foram estatizados por erro. O metrô nasceu em Londres. O metrô nasceu em Londres em 1836, se não me engano. Em 1868, é privado. Havia seis empresas privadas concorrendo em Londres e elas já estavam discutindo... França é público. Elas já estavam discutindo o bilhete único na década de 30, quando veio a onda estatizante do mundo e resolveram estatizar o metrô de Londres. Sabe o que aconteceu? Desde 1936 até 1988, o movimento do metrô de Londres caiu em número de passageiros. De 1936 até 1988. Para você ver o que é a mão do Estado. Qual o ponto? O ponto é o seguinte. Quando você pega, por exemplo, esse mantra liberal, déficit zero, não tem nenhum país do mundo que tem déficit zero. Estados Unidos tem um déficit de um trilhão de dólares. Eu concordo. A Alemanha tem déficit. A Alemanha tem déficit. A França tem déficit. O único país mais perto de déficit zero é a Suíça e a Singapura. Ou seja, a gente quer colocar uma receita que nenhum país do mundo está aplicando no nosso país, que é um país pobre e não tem investimento nisso. Não, mas eu tenho uma resposta. Suíça ou Argentina, Pepe, dentro desse raciocínio? Está me ofendendo. A Argentina não vai ter certeza que a Suíça. Mas a Argentina de amanhã vai ser melhor, né? Não sei se vai tomar a seja, mas nesse desenvolvimento de crescimento, de déficit absurdo e tudo, você sabe que o Brasil deu quatro calotes na dívida, né? Perdeu 17 ceros na moeda. Teve 14 acordos com a FMI. Olha que lindo que é gastar mais do que você arrecada. O Muitor não gasta mais. Não, mas... O segredo é... Me permite... Fala para a gente que não gasta mais concordar só uma vez, Felipe. Só mais quero concordar com o Felipe. Deixa eu só pedir, por favor, um tempo aqui para vocês. Eu queria me direcionar a você, que é a agência de viagem que levou o Pepe direto para a Itália. Dá uma olhada nessa foto aqui. A gente agora vai falar a verdade. Eu quero entender o seguinte. O Pepe, quem é que pagou essa viagem, querido? Por favor. Essa viagem está financiada. Olha que belo sorvete, meu. Eu me alavanquei para ir. Olha que articulação organizada. Belíssimo. Quando você pede um empréstimo para qualquer entidade bancária, privada, pública e tudo, a primeira pergunta que te faz é como você vai fazer para me devolver o dinheiro? E para isso você tem que provar que tem mais dinheiro do que você gasta. Senão ninguém te empresta. Ninguém te empresta. Nem teu pai te empresta. Salvo que ele esteja disposto a deixar por aí. A fundo perdido. Muito bem.